Flamengo venceu 2x0, o Atlético Mineiro em instantes finais da partida também com vitória. Tá todo mundo gostando de se dar bem fora de casa, Marcela Rafael? Boa noite. Tá vencendo, tá gostando. É sempre assim, se é fora de casa ainda melhor, porque fica naquela expectativa. E dentro de casa vence ainda mais. A gente vai falar muito de Flamengo, será que o Flamengo mudou completamente com o Tite? Para isso a gente tem os nossos comentaristas, vamos falar também de Palmeiras e Atlético Mineiro. Uma noite que talvez o Abel Ferreira em casa, olhando de casa, tá suspenso, queira esquecer. Mas vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Antes, boa noite para os nossos comentaristas. Fala, André Kfouri, tudo bem? Boa noite, Marcela. Tudo bem? Tudo bem? Felipe e Gustavo, uma ótima noite a todos. Vamos juntos até as 11h30 com esses jogos importantes, muita coisa para a gente falar. E o Tite estreando pelo Flamengo, mostrando que com a casa arrumada e jogadores confortáveis nos seus papéis, nas suas funções, as coisas podem melhorar. Mas a gente vai ter bastante tempo para falar sobre a vitória do Flamengo fora de casa, sobre o Cruzeiro. Vamos nessa, Zupac. Quero te ouvir também. A gente está vendo os melhores momentos. Quanto, na sua opinião, tem de melhor? O que é um jogo, mas o que você observando nesse jogo vê de evolução, vê de melhora, considerando que o Cruzeiro é um mandante fraco, faz poucos gols, machuca pouco, como tentar desconsiderar o lado do adversário e avaliar o que o Flamengo fez nessa noite? É, tudo tem que ser levado em consideração. Mota, boa noite, Marcela, André, boa noite ao fã de esporte. Não dá para dizer em evolução do Flamengo, porque em um jogo com um técnico novo não é, né? Eu acredito que o Flamengo vai evoluir bastante nas mãos do Tite. Eu acredito que ele vai fazer um grande trabalho. Não sei se já para 23 ou se o grande trabalho vai ser visto mais em 24. Mas assim, pegar o jogo de hoje e dizer, ah, o Flamengo mudou, agora é outra parada, é tudo muito precoce. A gente tem que esperar as coisas acontecerem. A atuação hoje, ela não foi encantadora, ela não foi brilhante, ela foi organizada, né? Ela foi equilibrada, né? Inclusive no primeiro tempo, até o Flamengo construir a sua vitória e o primeiro gol, o gol do Ayrton, sai aos 38 minutos. Era um Flamengo que era mais organizado que o Cruzeiro, mas que não levava perigo. Era um jogo de quase nenhuma finalização. Os goleiros quase que não trabalhavam. O Cruzeiro finalizou melhor primeiro, né? Pois é. A partir do gol do Ayrton Lucas, aí o Flamengo assenta, toma conta do jogo, constrói o 2x0 e aí o jogo acaba, né? O Cruzeiro tenta reagir, mas é um time com muitas dificuldades. Então, acho que assim, o grande ponto é a organização do time nesse primeiro jogo. A gente organizou o Flamengo, fez um time bem arrumado. Me chamou a atenção, e a gente vai olhar isso em detalhe, o papel de Gerson e Everton Ribeiro na equipe. E teve movimentação que determinou lance capital do jogo. Então, a gente vai falar sobre isso, mas foi uma boa estreia, não foi um jogo exuberante, uma forma estreia muito segura, muito equilibrada, muito organizada, e uma vitória incontestável, que dá ânimo para o rubro negro e que, com todos os motivos do mundo, é para preocupar bastante o cruzeirense. É um momento muito dramático, muito delicado que o Cruzeiro vive no campeonato. Pois é, a gente falava sempre disso, né, André? Como todo mundo está muito embolado ali na parte de baixo da tabela, a luta é muito grande, mas que a gente começa a se preocupar com as equipes que não conseguem apresentar nenhuma evolução no futebol. Isso parte do Cruzeiro. Mas é um Flamengo que, se precisava de alguma coisa nesse primeiro jogo com o Tite, era a organização, e isso o Tite apresentou. Duas coisas me chamaram a atenção. Essa organização que o Gustavo mencionou, e o que eu disse mais ou menos, colocando os jogadores em funções nas quais eles ficam confortáveis, o Flamengo preocupava demais, antes da chegada do Tite, por vários problemas. Um deles era o comportamento sem a bola, era um time permissivo, defendia mal. Hoje não fez uma atuação espetacular, tanto que o Rossi teve de fazer uma defesa na primeira finalização do jogo, que foi do Cruzeiro. A gente não sabe o que teria acontecido se o Cruzeiro marcasse ali, mas o Flamengo poderia tranquilamente, mesmo se tivesse tomado aquele gol, o gol naquele momento, virado o jogo e ganhado com a facilidade e a autoridade que terminou ganhando por 2x0. Então, essa questão de, sem a bola, ser um time mais consciente e mais sério do ponto de vista defensivo, isso faz parte do manual do Tite, é 50% do tal equilíbrio que ele menciona. E com a bola, se não foi brilhante, se não foi um jogo para encantar, se o Flamengo não teve uma movimentação ofensiva espetacular com troca de passe, dominou o Cruzeiro por intermédio da posse, teve mais posse no estádio do adversário. Aí a gente precisa, sim, contabilizar a fragilidade do Cruzeiro. Mas a outra coisa que me chamou a atenção foi o comportamento dos jogadores. A gente consegue fazer certas leituras, né? Mais ou menos ali. Ontem a gente falava aqui sobre o comportamento, a reação, na verdade, dos jogadores do Botafogo na hora do apito final. Aquela celebração, né? Depois de ter ganhado do América fora de casa. Hoje, durante o jogo, a gente percebeu um Flamengo com jogadores envolvidos, ligados, falando entre si. Deu para ouvir o Tite na transmissão da televisão, falando muito com eles, né? Isso não é um indício de nada, além de uma maneira de trabalhar. Os outros técnicos também conversavam, também falavam com os jogadores. Mas a gente já percebeu uma sintonia. Ah, tem o dedo do Tite na organização, no momento sem a bola? Tem. E eu acho que no comportamento dos jogadores, um bom sinal inicial. Desse trabalho que, hoje, deu seu ponta-cão. Até nessa questão do sem bola, é um time que, sem bola, voltava no 4-4-2. Ou, inicialmente, com o Gerson aberto pela esquerda, voltando. E o Bruno Henrique fazendo a frente junto com o Pedro. Depois, com as mexidas, Bruno Henrique voltando pela esquerda. Com o Gerson ficando mais solto com o Pedro. Depois, o Everton Ribeiro. E aí, quando o time tinha a bola, ele saía desse 4-4-2 para um 4-2-3-1. Com os dois volantes, com o Maia e o Pulgar centralizados. E aí, Bruno Henrique, Everton Ribeiro, Gerson e o Pedro mais à frente. Com o Wesley e a Ayrton Lucas alternando um pouco a subida. Até porque o Cruzeiro veio com o seu lado esquerdo, com mais gente para atacar. Veio o Marlon, que é um lateral que sobe. E o Kaique, que é um lateral, jogando de ponta para tentar usar o lado esquerdo como um lado mais agudo. Já que o Wesley é um lateral que não marca tão bem assim. E o Flamengo começou com o Everton Ribeiro aberto pelo lado. E ele não volta tanto para amacar o Wesley. Então, o Cruzeiro começou tentando explorar esse lado. Com o Matheus Pereira, que é o meia pela direita vindo para dentro. E o lado esquerdo sendo o lado mudo. E aí, o Tite mexeu peça. Trouxe o Gerson para a esquerda. Trouxe para a direita. Trouxe o Ribeiro para o meio. O Flamengo conseguiu controlar. O Cruzeiro não conseguiu mais agredir. E me chama muito a atenção que depois do 2x0, o Cruzeiro encontrou uma dificuldade gigantesca para reagir. No segundo tempo, tentou pressionar. Ficou mais exposto. Mas o Flamengo conseguiu controlar bem as ações e por isso venceu.